Pô, galera, vocês querem real que eu faça o time jungle, mano? Confesso que eu tô criando coragem pra fazer esse time jungle, véi. Eu não sei se eu dou conta, não, mano. Ô, mano, mas, tipo assim, se eu for... Beleza, vou fazer o time jungle. Eu não vou fazer com aquela build dele, não, mano. Não vou fazer com aquela build, véi. Pode ser? Eu tô animando, tô animando nesse time. Dá pra fazer, véi. Acho que não é bom eu mostrar o time, tá ligado? Eu vou deixar como fator surpresa pra surpreender meu time, véi. Caramba, mano, o LoL recomenda fazer press de ataque até na jungle, véi. Nossa, contra a Evelyn, galera. Nossa, mano, vocês tão ligado que a Evelyn... Cês tão ligado, né? Cês tão ligado, né, véi? Fala, galera. Com certeza vocês viram a nova linha tema de skis do LoLzinho, que chama a linha Lailusio. Que também vai vir com a nova ski prestígio, que vai ser da Renata Gleski. Então, aproveitando pra perguntar. Ainda tá pensando se vai comprar o passe? Compre na Bonox. A Bonox é o seu site pra você poder adquirir Gifts Cards de forma rápida, fácil e segura. Temos lá serviços como Spotify, Uber, iFood, entre Gifts Cards de LoL, Valorante, entre outros. Então, se você quer um site fácil, rápido e seguro, é na Bonox. Basta você se cadastrar e botar o seu e-mail, os seus dados. E assim que você efetuar a compra, o Gift Card vai chegar no seu e-mail, beleza? E eles lançaram um novo card de R$70,00, que você pode encontrar direto na categoria do LoL. E lá no site você pode estar adquirindo duas novas skins. Dito isso, Gifts Cards é na Bonox. Bora para o vídeo. O cara tem Evelyn no nick, mano. Mano, por incrível que pareça, eu confio, viu, mano? Eu confio, velho. É isso. Vambora. Aqui, paizão. Aqui, paizão. Aqui, lindão. Aqui, lindão. Aê, pô. Mano, nem atendeu o pedido. Achei que ele ia me ignorar. E ele mandou um aí é foda. Imagina aparecer uma Evelyn aqui do nada, velho. Não ironicamente, galera. O clear do time é rápido, viu, mano? Esse pai tem que saber a tática de usar o Move Speed ali do... Move Speed não. O Attack Speed da passiva, tipo sempre. Ó, vamos procar o bagulho pra ver se vai compensar mesmo, ó. Fica invi. Só que eu fico muito tempo sem bater, né? Pra ganhar 0.91 de Attack Speed funciona? Caralho, o cara dá lixa e sola top, velho. Muito bom. Não, que funcionar eu sei que funciona. Mas a questão é, tipo assim, vale a pena? Dois, três. Três sec, pô. Tem que fazer um cálculo de engenharia aí, velho. De se usar o Attack que eu dou, vale a pena ou não. Deixa eu já botar, porque caso eu tome Invade, eu consigo sustentar o Invade. Tá parecendo que vale mesmo, tá? Tá parecendo que vale. O que rolou, Marquinhos, pra jogar com isso? Paizão, nós assistiu o Monstrimo, que é o top maestria time do mundo, com 7 milhões. Ele é bronze. Nós assistiu ele jogando e a galera pediu pra eu fazer, velho. Vou ter que ir lá acompanhar. Nossa, que stun foi esse do cara, mano. Nossa, meu time parece que é muito ruim, velho. Nossa, aí parece que eu tô no elo do Monstrimo, velho. A foda é que a Evne pegando o kill, velho, fica muito bom pra ela, velho. Esse ser de game. Matamos. Mano, a gente acabou de assistir uma partida do Monstrimo. E parece que eu tô no mesmo elo dele, mano. Ou será que, tipo assim, infectou? Caramba, que loucura, velho. Vamos lá, dente de nascimento, primeiro item. Parece que infecta mesmo, tá, velho? Ou, falando bem sério mesmo, o time, ele não é um mau jungler, sabia, velho? Ele até que farma ok, mano. O killer dele é rapidinho, mano. A partir do momento que você pega já esse attack speed aqui desse item, velho, eu consigo, tipo, fazer dragão super de boa. Pega a frutinha, meus amigos. Compartilha o pão. Dragzinho sólido, mano. Sólido. Valeu. Mano, dá um valeu ainda. Esse time aqui, ele é bem amigável. Caralho, que dano é esse, irmão? Caralho, mano. Mano, eu peguei o Aronguejo antes de morrer, velho. Não tinha como eu matar ela, né, mano? Ela tava nível 6 e eu 5, velho. Peguei o Aronguejo, foda-se. Eu vou, mano. Eu acompanho isso aqui. Muita gente, hein, velho. Que pô é essa, mano? Acho que ele apertou R, né, a Evne? Ué, mano, como é que ela saiu viva aquela hora? Será que ela tava dentro do pitch low life? Se pá, hein, mano? Bora, hein, família? Tô bem, hein? Vou focar os dragão mesmo. Olha isso aí, que gostoso. Farmar a parte do primeiro item, velho. Começar a economizar os cogumelos na Django agora. Usar nos caras. Rengão tá vindo garantir o objetivo com nós. Esse Rengão é brabo. Beleza, alma, Hextech. Tem um Ard lá no Aralto ainda. A gente pode pegar ele, hein? Ou eu posso garantir a torre do bot também. Valeu, Yeb. 44 meses, lindão. Bão ou nada, Yeb? Nossa senhora. Sai fora, maníaco. Que medo desse boneco, mano. Ele se matou top nem gastarute, velho. Eu não quero morrer pra Evelyn. Ela pode estar aqui, velho. Evelyn é um cu, hein, velho. Ai, bobo. Tô só te beitando, tá? Morri. Ele é bom, mano. Se matar... Não deixa ele levar a torre, não. Tá worse. Não levou, tá worse. Marquinha treinão de peito hoje. Qual é o seu aparelho favorito de peito? Chão. Ó, flexão. Acredita? Mentira, supino. Eu adoro supino, velho. Mas é que eu tô fazendo muita flexão aqui em casa. Tô curtindo, velho. Mas o supino é embaçado, velho. Eu adoro. Progredi a carga, tá, galera? 12 quilos cada lado, mano. Vocês pegam quanto? Forte, né? Eu achei pica. Eu fiz quase morrendo. O último mais fiz, né? 37 cada? Caraca, mano. Eu achando que eu tava fortão, mano. Mano, eu fiz o bagulho morrendo, velho. Que loucura. Valeu, Macros. Obrigadão pelo sub, viu, Pitty? Pena que a Soraka vai te salvar e eu vou morrer, né, velho? Uou! Uou! Rengar carregando forte. Que isso, pô? Ele tem 6 kills. Eu tenho 5 assistências. As assistências ninguém olha, né, mano? Isso aqui é fã. E o farm, 37 de farm na Evelyn, 2 dragão, 37 de farm na frente é mais de 1 kill, velho. Eu quero pegar esse Aralto logo, velho. Começar a pôr uns cocôs estratégicos aqui, velho. Aralto, você tem que ir top, mano. Não é pra ir mid. Eu sinto que eu te posicionei errado, velho. Meu Deus, ele vai pro mid. Mas não é ruim, não. A gente levar aqui. Toma essa cacetada, amigo. Esse moleque é roubado, né, velho? Ih, meninzinha! Cuidado, viu, bebê? Cuidado, mano. O time aqui é sem massagem, mano. O dano entra, tá? Guarda, põe cocô e faz o bagulho. Maravilha, velho. Que benção. O foda é que eu tô sem smite, hein, mano? Faz legal. Nossa, a alma é muito boa pra nós, hein, mano? Vai dar CDR, vai dar attack speed, que é o que nós quer. A alma vai dar o slowzinho, vai ficar uma delícia, hein? Tá gostando da experiência do time jungle? Tô, mano. É mais forte do que eu imaginava. Eu já tinha feito esse time, mas há muito tempo atrás, né? Tá novidade esse aqui, tá? Agora tá recente, né? Fiz, sei lá, uns três anos atrás. Fiz, sei lá, uns três anos atrás. É o CJW Caju. Vai liberar o subzinho, o prime, mano? Que merda, hein, mano? Eu queria matar ela pra fazer battle, bota fé. Mano, eu tô muito giga agora, velho. O barato vai ficar louco, família. O caldo vai engrossar. Por mim, a gente só iniciava esse battle. Nossa, mas olha o ataque que eu matava ela pra compensar, mano. Merda, velho. Quase que eu joguei bem. Se eu saísse viver a battle, meu time faz igual. Boa. Tá aprovado esse time, mano? Sem querer pá? Mano, eu tô três níveis na Evelyn, mano. Onze fuck assistência, velho. Vem que a gente faz, Lux. Só os danos mágicos no bagulho. É melhor essa ainda tancar mesmo. Até a Lux, que eu dou muito dano aqui no battle. É, fi. Vou perguntar pros caras. Tá aprovado o time, família? Tá nice sim. Olha lá, os caras tão aprovando. Olha lá, tá a Dibas. Não me arrependi do lixo. Humilde. Fazendo amizade com os caras aqui, né? Ó, só cocô estratégica que agora esqueça tudo. Ah, jurei que eu ia sair vivo, pitbull. Mata esses corn aí, mano. Não se esqueça de deixar o seu like e um comentário logo abaixo. Ah, vamos nessa. Tchau. 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 Tchau.